Um rapaz de 28 anos foi detido e encaminhado para a delegacia de polícia, acusado de tentar roubar uma senhora de 62 anos. O fato aconteceu na Avenida Morangueira, quando Adams Marcelino dos Reis tentou puxar a bolsa da vítima. Durante a ação, o ladrão não esperava que a idosa e a sua filha, que estava próxima, fossem partir para cima do elemento que acabou sendo detido por populares. Uma viatura da guarda municipal estava próximo do local e os agentes dominaram o suspeito até a chegada da polícia militar. A vítima que reagiu ao assalto falou sobre o fato. Ele agarrou a minha bolsa, ele agarrou e eu segurei e ele falou, eu vou levar, falei, não vai, você me mata, mas você não vai levar a minha bolsa. Aí eu comecei a gritar, socorro, ele foi me arrastando. Quantos metros deu mais ou menos, estava a moto dele? Eu atrás, a minha filha desceu do carro e foi nós duas agarrando, ela derrubou a moto, aí eu me joguei em cima dele, que daí a minha bolsa já estava no chão e eu garrei outra vez e a minha filha jogou ele outra vez no chão com a moto, ele tentou duas vezes levantar. E ela tornou a jogar a moto e eu derrubei, e eu caí em cima dele e fiquei segurando. Aí chegou os anjos de Deus que ajudou nós, aí foi chegando um monte de gente, né? Aí foi a hora que eu levantei. A senhora, inclusive, está machucada. Estou machucada o dedo, o joelho, a unha aqui. Nós estamos aqui no setor de carceragem da 9ª Subdivisão Volicial de Maringá, com um rapaz suspeito de tentar aí furtar a bolsa de uma idosa. Por que você fez isso? Você queria pegar o dinheiro dela ou não? Não fiz nada, não. Mas ela está te acusando, inclusive tem testemunhas. Tá bom, eu não fiz nada. A agente da Guarda Municipal falou sobre a prisão desse rapaz. Segundo as informações que foi passado para nós, ele havia violentado a senhora, batido nela, quebrou também a sua mão esquerda, a mão esquerda da senhora, e nós automaticamente já fizemos todos os procedimentos cabíveis, algemamos o cidadão, demos voz de prisão, e encaminhamos ele para a 9ª SDP. E agora fica à disposição da Justiça aqui na delegacia? Sim, fica à disposição da Justiça. Já fizemos um levantamento da ficha do cidadão. Ele já tem algumas passagens pela polícia a respeito de trânsito, acidente de trânsito. Então já é um cidadão um pouco conhecido.